Pensamento do dia Com Fernando Fraga Olá telespectadores A palavra de Deus diz assim Jesus disse, aquele que vem a mim De maneira nenhuma o lançarei fora Jesus estava querendo dizer, Padre de Volta, que não importa a cor da pele Não importa o nível social ou intelectual Não importa a situação que a pessoa está vivendo Tem gente que está no fundo do poço Exato Nós estivemos juntos essa semana rezando Uma senhora chegou com a avó e a mãe do menino Menino de 12 anos, Padre de Volta Viciado em drogas Ela disse, Padre, ele usa droga e some Fica 3, 4 dias desaparecido Nós estamos falando de um menino De uma criança De 12 anos Padre de Volta Esta missa está sendo aguardada com muita expectativa Muita expectativa E nós já estamos consagrando, Padre Fernando A água que nós vamos entregar para todos Gente, vocês não podem perder Vocês não podem deixar passar esse dia Da missa especial de setembro Em branco Se você deseja ajudar o dependente químico Aquela pessoa que está no fundo do poço Essas pessoas precisam buscar E levar essa água para os dependentes beberem E mais vale um pouco d'água tomada com fé Do que qualquer remédio A pessoa que tomar essa água abençoada com fé Vai tomar nojo O estômago vai embrulhar A pessoa vai sentir aversão ao cheiro da cachaça Da droga Do que for Se Deus quiser Vai ser muito forte Vocês não podem perder Anotem aí os dias e os horários e não percam Se você ou algum familiar sofre com vícios Dependência de drogas e remédios Bebidas Jogos E tantos outros que afetam sua vida Venha participar da Missa da Independência e Libertação dos Viciados E receber a água benta da libertação da Gruta Milagrosa Missa da Independência e Libertação dos Viciados Em setembro Nas paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Minha da Independência e Libertação dos Viciados 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 Participe com sua família da benção da água. Senhor, abençoai as milhares de pessoas que nos assistem, as milhares de famílias que sofrem com o problema do vício, que nada as impeçam de estarem conosco na missa da independência e da libertação. Que assim seja. Amém. Pensamento do dia Com Fernando Fraga Com Fernando Fraga